E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer algo aqui que eu nunca fiz no canal antes, que é ensinar alguém a pilotar uma moto. Vou ensinar alguém a andar de moto. E esse alguém tá aqui comigo, tá me ajudando a gravar por enquanto. E mano, quem que tá aqui comigo hoje é a Letícia. A Letícia vai aprender a andar de todo dia, mano. É, eu não ia pegar, ensinar ela direto na XJ, né mano? Já pensou? Ela nunca andou de moto na vida, era perigoso acontecer alguma coisa, né? Vem aqui, Letícia, vem, vem, vem. Meu Deus, meu coração tá acelerado. Tá com medo? Ah, não sei, nunca andei. Meu Deus. Faz saber o que que acontece. Você nunca andou de moto antes? Não, nunca. Nunca? Nunca. Vou aprender com você, Mike. E aí, o que cê acha? Responsabilidade? Ah, eu acho que vai dar certo. Ou não, não sei. Tu sei. Vamos tentar, né? E galera, lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mano, para tudo que cê tá fazendo e se inscreve aqui agora, beleza? Se inscreve aqui agora para a gente chegar a 4 milhões de inscritos esse ano ainda, se Deus quiser, a gente consegue, beleza? Eu só preciso da ajuda de vocês para isso, então se inscreve aqui agora, beleza? E a gente vai estar lendo todos os comentários que vocês deixaram no vídeo, então comenta aqui abaixo também o que que você acha, beleza? Tá preparada? Tô preparada. Tá preparada? Mano, cê não tem noção nenhuma da moto ainda? Não tenho noção nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Cê sabe o que que é embreagem de troca-macha? Cê tirou carteira de carro, não tirou? Sim. Então, é quase a mesma coisa. Ah, tá, não tem nada a ver. É quase a mesma coisa. Tá, beleza, quase a mesma coisa aqui. Vem me explicar, não sei, eu tô perdido. É só sair. Não, ó, vou te mostrar. Aqui é a chave, né? Sério? Tá bom, a chave, já aprendi o primeiro passo. A chave, já sabe onde que é a chave. Já sei onde é a chave. Ali você liga a moto, ó, você vem aqui e faz aqui. Beleza. Agora você já sabe ligar a moto. E aí? Já tem 10% da habilitação de moto. Tô nervosa. Tô nervosa? Tô. Por quê? Não sei. Acho que vai acontecer de eu cair, hein? Cair? Não, jamais. Ó, aqui é a embreagem. Tá. Aqui é a embreagem. Aqui é a embreagem. É igual de carro. Pra você sair, você tem que apertar a embreagem e soltar ela acelerando. Tá. Entendeu? Beleza. E aqui é o acelerador. Aqui? Isso, aí você acelera. Então, meu Deus do céu. Eu sou, ó, vou falar a verdade. O carro, eu tenho o pé pesado. Agora já não sei aqui. Relaxa, já tudei. Tudei nem corre tanto assim. E aqui, nesse manetinho aqui, ó. Esse? É o freio da frente. Tá. E aqui, ó, é o freio de trás. Esse aqui? Isso. Qual? Esse? Isso, esse cromadinho, ó. O freio de trás, ó. Você vem. Esse aqui. Isso, é o freio daqui. Tá. Entendeu? O freio, né? E as marchas é aqui, ó. Nesse aqui? Uhum. Aí eu tenho que fazer um soquinho. Você sabe como que funciona a sequência de marcha de uma moto? Não. Não? Nossa, gente, o bike tá profissa ali na explicação. Vai. Tá, eu vou te mostrar. Funciona assim, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Tá em neutra. Em neutra. Tá. Não dá pra ver, né? Neutra. Daí é assim. Você vai bater o pé pra baixo, vai ser primeira. Pra cima é a neutra. Daí segunda, terceira, quarta e quinta. E sexta. Porque a Tudei tem motor potente. Tá, peraí. Primeira. Bater o pé uma vez já é a primeira. Pra baixo é a primeira. A primeira marcha é a que fica lá embaixo. Ah, tá. Você bate o pé até embaixo, é a primeira marcha. Entendeu? Tá, e agora? Aí tá em primeira. Daí pra você colocar a segunda... Eu só vou andar na primeira aqui. Não, você vai ter que trocar de marcha. Você tem que aprender a trocar de marcha. Então tá, a primeira. A primeira. Aí pra você colocar a segunda, você pega e faz aqui, ó. Ó, aqui tá em neutra. Eu dei um toquinho bem de leve. Você percebeu, né? Que eu dei um toquinho bem de leve. Entendi. Ó, tá em neutra. Segunda, terceira, quarta e quinta. Entendeu? Entendi. Tá. E pra ligar ela, não é igual a XJ. A XJ ela liga no botãozinho, né? A Tudei, você tem que bater o pezinho. É moto de pobre, né? Moto de rico versus moto de pobre. Pra você pegar e ligar ela, você tem que dar com ela desengatada ou com a embreagem apertada e apertar esse bagulho aqui. Se eu apertar aqui agora, vai dar um tranco no motor e a moto vai cair. Então tem que estar com a mão na embreagem. Tá. Entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Então tá, tipo, ó. Primeira. Hã? Ou é pra cima, a primeira? A primeira. É a primeira marcha pra baixo. Então é pra baixo. Isso. Pra baixo. Segunda. Terceira. Sim. Quarta, quinta. Quarta, quinta. Isso, desse jeito. Tá quase lá. Tá ficando boa já. Já, né? Vai, agora vai lá então, tenta ligar a moto. Vixe, Maria. Coloca o capacete. Ai, eu vou cair, gente. Será, galera? Eu acho que eu vou. Ai, Deus. Eu tô nervosa já. Ai, ai, ai. Vamos ver o jeito que ela vai sair aqui. Eu vou tentar ajudar ela, né, mano? Eu acho que eu vou colocar a câmera no chão ali, porque vai que, sei lá, eu não consigo segurar a câmera e segurar ela caso precisar, né, mano? O que você tá fazendo? Aquecendo. Você tá aquecendo? Sim. Meu Deus do céu. Tá preparada? Are you ready? Oxi. Ué, tá preparada? Não, eu quero ver você fazer isso aí em cima da moto. Ai, meu Deus. Em cima da moto. Eu não vou conseguir, vai. Eu vou precisar disso, ajuda. Vai, sobe na moto. Tá, já subi. Já foi, né? Uhum. Então agora você tem que pegar e ligar ela. Com a embreagem apertada. Liga ela com a embreagem apertada. Apertou a embreagem, né? Ela não vai andar, né? Não, com a embreagem apertada, não. A embreagem é essa aqui. Isso, a embreagem tá ali na sua mão esquerda. Consegui nem ligar a mão. Só ligar a chave. A chave tá ligada? Sim. Tem que tá ligada a chave, ó. Tá desligada a chave aqui. Pronto, tá ligada. Ah, então. Tava ligada mesmo. Agora aperta a embreagem. Ai, meu Deus. Segura um pouquinho o acelerador e dá partida. Porque como é motinha velha, ela não liga tão fácil assim, né? Tô segurando. O que eu tenho que fazer aqui? Bate o pé lá embaixo com tudo. Você já viu eu fazendo. Ai, não vou conseguir. Meu Deus. Pera aí. Deixa eu ajudar ela a ligar a moto aqui. Porque senão não vai dar certo. Quer ver? Aqui, ó, a cabeça, ó. Vai. Ó. Olha, ligou, ligou. E agora? Tem que acelerar pra ela não morrer. É o seguinte. Tira o pezinho. Tá no pezinho a moto, ó. Guarda o pezinho dela ali, ó. Aí. Engata a primeira. Como eu não consegui me controlar na moto? Eu não sei não. Vai, engata a primeira. Apoia com o outro pé e engata a primeira. Foi? Foi. Vai. Agora, pra sair com a moto, você tem que acelerar bem devagarzinho. Soltar a embreagem. E solta a embreagem de leve. Não solta de uma vez. Vai, vai soltando a embreagem. Vai. Calma, calma, calma. Aperta a embreagem. Aperta a embreagem. Não esquece da embreagem. Ai, meu Deus. Mano, a menina foi embora, velho. Vai lá. Andou mesmo, ó. Quero ver pra ela voltar, tio. Meu Deus. Volta. Morreu. Se eu mandar você dar meia volta aí, você vai fazer cagada, né? Acho que eu vou. Meu, eu tô perdendo um pouco do medo, hein? É top. É? Dá. Sério. Então vai, bate o balão com a moto, você sabe? Não, né? Ah, Letícia. Então vai. Aperta a embreagem. Aí vai empurrar. Pronto, pronto? Pronto. Vai, agora liga a moto. Tenta ligar a moto. Porque aquela hora eu tive que ligar pra você. Você não conseguiu ligar a moto. Na alta escola eles não ligam pra você não. Ah, esse te reprova. Ah, mas eu não vou conseguir não. Bate de uma vez. De uma vez. Vou quebrar esse bagulho. Vai. Força. Ó, na hora que você sentir que pesou aqui, ó. Bate de uma vez. Com força mesmo. Vai na academia todo santo dia. Levanta 300kg na perna e não bate a partida da moto. Tem medo de quebrar, né? Ah, vai quebrar. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Dá, dá. Tira o brazinho. Não solta a embreagem de uma vez não, senão você cai. Sim, né? Vai. Engata primeiro e vai de novo. Ó. Conseguiu, mano. Conseguiu. Não, onde você tá indo? Volta pra lá. Vamos lá perto da mochila. Ai, meu Deus. Vai, eu quero carona. Ai, você é doido? Não consegui não. Tô na garupa. Vai. Calma. Você vai ficar azar, gente. Vai, acelera. Calma. Morreu. Vai, você tem que virar e ir acelerando e soltando a embreagem devagarzinho. Ó, até o final tem que saber pilotar isso aqui certinho. Vai, você tem que apertar a embreagem, acelerar e ir soltando a embreagem. Tá, vou ligar. Ah, você não consegue ligar. Eu sei que não vai conseguir. Ai, que bofa. Bate com força. Vai até a parte que o negócio paga e você pimba. Bate com tipo um coice assim, sabe? Coice de mula. Que academia, eu já nem preciso ir mais. Vai, deixa eu ir dar mais. Eu não vou, eu não consigo. Tem que acelerar? Só que leve, só, pra não morrer. Vai, ó, vai correr. Ela não tá acelerando. Segura, vai, ela vai correr. Vai, vem, vem. Meu Deus. Mano, até que ela tá se saindo bem, sabe? Só que eu ainda tenho que ensinar ela a trocar de marcha. Porque ela não tá trocando marcha, pelo que eu tô vendo ali. Ela tá andando só em primeira. E aí que tá o B.O., que na hora que a pessoa que não manja, se ela for trocar de marcha, ela pode perder a tensão e acabar, tipo assim, batendo meio fio, caindo por outro motivo. Aí é zica, né, mano? Olha lá, olha lá. Viu? Ela já tá até conseguindo, ó. Mano, a Letícia já até aprendeu a andar de moto, tipo. Ela tá andando certinho. Ó, sabe uma coisa? Hã? Eu queria fazer esse negócio ali. Aprender a ligar? É, meu, chato isso. Você tem que bater o pé de uma vez, ué? Só que você não tá mandando forte. É porque às vezes eu não tava acelerando, sabe? Ele tem uma compreensão no pezinho. Daí, você tem que bater forte depois dessa compreensão. Ah, não vai, não. Não foi? É, esse aí você vai pegando o jeito. Vou pegando mesmo, não vai. Nem a pausa. A olhinha de hoje já deu? Ah, já deu. Eu não sei ligar a moto. Você conseguiu sair, só que você ainda precisa aprender a trocar de marcha. Trocar de marcha. Mas deixa pra próxima. E ligar. Deixa pra próxima, porque senão você vai se confundir tudo. Primeira aula aqui na autoescola do Mike deu bom. Autoescola 021. 021. É, galera, você viu? Ela conseguiu sair com a moto, mano. A menina é gostosa da XJ, né, mano? Gostosa da XJ do baguí. É assim, caminando de moto, miniatura dos outros. Tá até nervosa, coitada, ó. Nossa senhora, que calor. Que calor? Não, mas é sério. Eita, você achou? Quero aprender logo. Qualquer hora eu deixo você andar na XJ, mas você tem que estar craque na Today primeiro. Bom, galera, agora que a gente já conseguiu dar um curso aqui de direção pra Letícia, né, mano? Ai, fui péssima, né, né? Mas dá um descontinho, porque eu nunca tinha... É, vai tentando, né, galera? Bom, não esquece, se inscreve aqui no canal. O canal dela também tá na descrição. Acessa lá, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu! Fui! Fui!